Galerita com Miguel, hoje a gente vai jogar Genibral, o que é o seu nome do jogo? 360 Deixa eu colocar Maribros Mamma mia É Super com S, Super Mario P, E, R, S Cadê o Super Mario? Sambulai O B Q S É o Super Mario, Super Mánica Super Mario Super Mario O que é isso gente? O que é isso gente? Bebê-lo Bebê-lo Eita 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 Sou ruim O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Xbox 360 Quem gosta de joguinhos assim? Xbox 360 E o outro tem, tá? Playstation 2 Playstation 2 tem Essa é a versão meta Jogo Eita O que é isso? 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 Pode ser, França こちら Eita Cadê a busiquinha? Não dá lo que é isso Hã? Cadê a música? Hã? Cadê a música? Eu acho que não tem ela ainda. Hã? Quero deixar de mudar. Yoshi. Não, gente. Isso aqui é bobeira. Vou tirar, tá? She's the game. Eu acho que é barulho, tá? Eu acho que é barulho, tá? Eu acho que é barulho, tá? Muito alto. Muito alto. Muito alto. Eu acho que é barulho. Eu acho barulho. Deixa eu ver aqui. Eu acho barulho. Eu acho barulho. Eu acho barulho. Eu vou tirar a gente Que tá dando pau A gente chega e quer sair 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 Gente eu vou deixar Olha aí Nossa, cadê a música? Sumiu? Vamos ler Cadê a música, gente? Deixa eu ver aqui, cadê? Eu vou tirar a música Eu vou tirar a música Eu vou tirar a música Não sei, cadê a música, gente? Eu vou jogar CB sem música Porque a música subiu Tava rodando o baile bem Eu fui vejando aquelas configurações Eu vou lançar a música Eu vou lançar a música Deixa o like bem descrito Gosto disso Tô bom, meus conteúdos Tô muita gente nova chegando no canal Tô aproveitando Muito bom Eita Eita Jogar outro, tá gente? O que que é esse? O que é esse save site? Save site Save site Resultar game vem outra coqui o último jogo a gente vai jogar então vídeo inscrito, deixa o like pra gente chegar a meta de 40 não vou botar combate não, gente ok jogo, esse é o último, tá? vou sair, tá? não, 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 não e esse esse o menino é uma menina que eu escolhi ae ae ae, corrida de barco tchau vamos bônus vou tirar, tá, gente? vou tirar só esse o boot vou colocar só aquele rb 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 só o menino, gente isso aí que pega acho que é bom e vou jogar e vou jogar mega main, tá, gente? boa, gente boa, gente boa, gente boa, gente boa, gente Deixa eu te dar de novo. Papi com. O último nosso, tá, gente? Batman, tá? Olha o Batman. Batman, bate, 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 esse bate, significa bate. Aêêêêê, foi seu novo logo. Eu vou tirar Aquele é pétala O último jogo mesmo, tá, gente? O Blue e o Sky Não sei o que é, deixa Oxi Deixa eu tirar Último mesmo, tá, gente? Que musiquinha legal Deixa eu ver aqui, vira inscrito Pode bater a meta de 40, gente Muita gente 40 já é Uma meta bem boa Jogar o último jogo Que é Dinossauro, tá? Dizete Diziri Dino Dino City, tá? Dino City Aí Meu irmão gosta de dinossauro? Pé 1 Eita O Blue e alto Dá uma bala até alto Ah Ah Eu fiz abaixar o volume Já vai ver Abaixar o volume aqui Tá muito alto Já perdeu uma vida Eita Não Não Ah! Vamos ver outro, tá, gente? Tem o Dino Jimmy que eu não sei, vou jogar também pra ver. O último! Pode ser! Inglês? Não! Pode ser alemão! O que é do Brasil? Você é assim? O que é do Brasil? 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 Gente, o último, último, último mesmo, gente, tá? Agora já chega O último Ai, ai, gente Eu acho que acabou por aqui, tá? O vídeo acabou Quem gostou, deixa o like Quem gostou Deixa o like e vira inscrito Tá, então